Prefeito Raimundo está começando a chegar os meninos das bandas que tocaram no São João. Chegou, manda entrar. E aí prefeito, tudo em hoje? Vim receber meu pagamento, não é que eu toquei para o senhor aí na frente? Foi bom tudo, não foi? Diz mastro, é de que banda, hein? Eu sou o Juninho do Forrozão Chute Nos Ovos. Forrozão Chute Nos Ovos? A pancadinha que dói, hein? Gostei, foi bom, gente. Renata, quando foi o combinado dele? Forrozão Chute Nos Ovos, vinte e três mil real. Deixa eu lhe dar as coordenadas, viu? Pega esse chequezinho, vai lá no banco com esse rapaz que está na porta. Aquele ali de dois metros e meio armado. Vai lá no banco, faça um saque na boca do caixa e traga dez mil de volta aqui para o prefeito Raimundo, vá. Mas prefeito, isso é injusto, prefeito. Como é? Como é? Como é? Prefeito, mas é injusto mesmo. Cala tua boca que vai ter o teu pedaço. Menina! Hã? Enquanto nós faz esquema desse jeito, todo mundo tem que comer uma boadinha, né? Porque senão, caboeira, vai dar merda. Mas prefeito, isso é injusto, prefeito. Isso é injusto, é injusto, prefeito. Cês passaram, foi dois anos parado nessa porra e não aprendi nada, rapaz. Dois anos sem ganhar nada, agora quer vir se desfazer dos acordos com a gente? Esse povo é ingrato demais, minha gente, é ingrato. Cê não viu a pessoa se esforçando para fazer uma festa bacana para a população? Meu filho, tá aqui o cheque, você que é ele. Se você for inteligente, pega e vá-se embora. Traga meus descontos, porque senão nunca mais cê toca nenhuma garagem aqui em Jatobá de Dentro. E ainda digo mais, vou sair avisando aos prefeitos da região tudinho, que o show do seu forrozão chuto nos ovos é uma merda. E ainda aviso que você não cumpre os acordos. Toma o cheque? Ou você quer encerrar sua carreira aqui mesmo? Tá certo, prefeito. Eu já trago os 10 mil do senhor. Quem tem juízo obedece, né? Muito bem, muito bem. Seja inteligente. Manda a próxima banda entrar aí. Vai, bora. Eu não vi foi de nada. Daqui para o final da tarde eu troco minha relux. Ah, ladrão. É muita melodia.